Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade aos nossos conteúdos de geometria plana, certo? Com as nossas aulas online, então sejam todos bem-vindos, tá? Desde já eu gostaria de me colocar inteira à disposição de vocês, para que vocês possam estar tirando as suas dúvidas sobre as nossas aulas, certo? E nessa aula de hoje nós vamos estudar sobre os ângulos, que é um assunto fundamental dentro da geometria plana. Beleza, pessoal? Vamos começar? Então venham comigo! Então, nessa aula será, nós vamos trabalhar o conceito de ângulos, operações envolvendo os ângulos, tá? Adição, subtração, multiplicação e divisão, e vamos resolver alguns problemas envolvendo ângulos complementares, suplementares e opostos pelo vértice. Beleza? Então venham comigo! Certo, quando nós falamos em ângulos, o que vem na nossa cabeça? Qual a definição de ângulos? Então, ângulos, pessoal, é o quê? É a união de duas semirretas de mesma origem. Então, o ângulo é a reunião de duas semirretas de mesma origem, tá? Então, dependendo da abertura dessas duas semirretas, eu posso formar vários tipos de ângulos, certo? Que é o que a gente vai ver mais na frente. Por exemplo, ó, eu tenho aqui a semirreta OA e a semirreta OB, certo? Essas duas semirretas, elas estão unidas pelo ponto O, que é chamado de vértice, tá? Vocês lembram? Ok, então aqui eu tenho o lado OA e o lado OB, certo? Então, quando nós traçamos duas semirretas que têm a mesma origem, ela vai determinar em um plano duas regiões, tá? Uma região convexa e uma outra região não convexa. Ok? E daí nós temos a definição mais completa de ângulos. Então, o que que é ângulo? Ângulo é uma figura geométrica formada por duas regiões, formada por duas regiões, uma convexa ou não convexa, e por mais duas semirretas com a mesma origem, certo? Então, ó, nesse exemplo aqui nós temos duas semirretas, que é a semirreta OA e a semirreta OB. Lembre-se que a semirreta, ela tem início, mas não tem fim, tem início, mas não tem fim, certo? Então, como é que eu represento o ângulo AOB? Da seguinte forma, tá? Letra de maiúscula e com acento cicloflexo no vértice. Então, lembrar de que o vértice, ele deve ficar sempre no meio das outras duas letras, tá? Medida de um ângulo, tá? Então, para medir um ângulo em graus, nós utilizamos um instrumento chamado de transferidor. Se lembra, pessoal? Então, transferidor, ele já vem graduado em um grau, já vem graduado com divisões de um grau em um grau. E existem dois tipos de transferidor. Temos o transferidor que vai de 0 a 180 graus, ou seja, que equivale a meia volta, tá? E temos o transferidor que vai de 0 a 360 graus, ou seja, um giro completo, uma volta completa. Certo? Vale lembrar, pessoal, que o grau, ele tem dois submúltiplos, que são eles. Um minuto, ou seja, um minuto corresponde a 1 sessenta avos do grau, e nós representamos um minuto por 1, em uma vírgulazinha. E o segundo, que corresponde a 1 sessenta avos do minuto. E nós representamos o segundo por 1 e duas linhas. No nosso dia a dia, nós encontramos vários objetos e coisas que representam ângulos. Por exemplo, aqui, se vocês observarem aqui no carro, nós estamos formando um ângulo. Aqui também nós temos outro ângulo. No campo de futebol, temos aqui um ângulo reto, temos um ângulo giro, temos um ângulo de meia volta. Na bicicleta, encontramos vários tipos de ângulos. Temos um ângulo aqui, os raios aqui, ó, formam vários tipos de ângulos. Sem falar que no relógio, os ponteiros do relógio, eles formam vários tipos de ângulos. Como se fossem duas semirretas. Certo? Agora a gente vai ver a classificação dos ângulos. Então, vem comigo, tá? O primeiro ângulo que a gente vai estudar é o ângulo agudo. O que é o ângulo agudo? É aquele cuja medida é menor que 90 graus. Bem simples, tá? Então, um ângulo é agudo quando a medida é menor que 90 graus. Certo? Exemplo, ó. Eu tenho aqui, eu tenho aqui um ângulo, tá, formado por duas semirretas. A semirreta AB e a semirreta AC. E quando essas duas semirretas se uniram, elas formaram um ângulo de 30 graus. Opa! Se é um ângulo de 30 graus, ele é menor que 90 graus. Então, se é menor que 90 graus, é um ângulo agudo. Então, o que é um ângulo agudo? É um ângulo menor que 90 graus. Ele pode ser, pode ser, ele tem que ser maior que zero e menor que 90. Pode ser 1 grau, 2 graus, 30 graus, 45 graus e 89 graus. Só não pode ser 90 graus. Porque se ele for 90 graus, ele já é classificado em outro tipo de ângulo, tá? Que é o ângulo reto. O ângulo reto é aquele cuja medida apresenta 90 graus, tá? Nesse exemplo aqui, nós temos duas semirretas e ela está formando um ângulo de 90 graus. Já o ângulo reto, ele obrigatoriamente tem que ser igual a 90 graus. Não pode ser maior que 90 graus e nem menor que 90 graus. Ele tem que ser igual a 90 graus. Esse quadradinho aqui, pessoal, ó, esse quadradinho, esse pontinho, é o que indica que o ângulo equivale a 90 graus. Ou seja, um ângulo reto. Aqui, ó, por exemplo, aqui vocês podem observar que está sendo formado um ângulo de 90 graus. Ou seja, um ângulo reto. Próximo ângulo é o ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? É aquele cuja medida é maior que 90 graus e menor que 180 graus, certo? Por exemplo, nós temos aqui a semirreta OA e a semirreta OB. Essas duas semirretas, quando elas se uniram nesse ponto O, elas formaram um ângulo de 125 graus. Opa, se é um ângulo de 125 graus, então ele é maior que 90 e menor que 180. Então, eu posso classificar esse ângulo de 125 graus como um ângulo obtuso, certo, pessoal? Aqui é só para nós relembrarmos, né? Ângulo raso. O que é um ângulo raso? Dizemos que o ângulo é raso quando a medida dele for igual a 180 graus, que é o equivalente àquele transferidorzinho menor. Então, ó, já o ângulo raso, as semirretas, elas vão formar basicamente uma linha reta, tá? Eu tenho aqui a semirreta OA, O, AB e AC. E se vocês observarem, elas estão praticamente formando uma linha reta. Ou seja, eu tenho uma meia volta, que equivale a 180 graus. Então, o ângulo raso, ele também tem que ser obrigatoriamente igual a 180 graus. Não maior que 180 e nem menor que 180 graus. No exemplo aqui, ó, nós temos aqui essa menina aqui, ó, por exemplo. A abertura das pernas dessa menina é como se fossem duas semirretas, tá? E ela está formando um ângulo de 180 graus. Temos também o ângulo giro. O que é o ângulo giro? Tá lembrado, pessoal? É aquele que dá um giro completo. Ou seja, vai de 0 grau a 360 graus, tá? Bem simples, ó, só observar. Aqui são alguns exemplos, ó, do ângulo giro. Ou seja, eu vou dar uma volta completa. Beleza, pessoal? Ângulo convexo. O próximo tipo de ângulo é o ângulo convexo. O que é o ângulo convexo? É aquele que possui menos de 180 graus. Você lembra lá da região convexa? Então, tudo que está dentro do ângulo, ou seja, que tem menos de 180 graus, faz parte da região convexa. Já o que não faz parte da região convexa, faz parte da região não convexa, tá? Que é o ângulo concavo. Que é um ângulo que possui mais de 180 graus. Tá vendo? Nós temos aqui as duas semirretas. E essas duas semirretas estão formando um ângulo maior que 180 graus. Agora a gente vai estudar a relação entre dois ângulos, tá? Quando é que dois ângulos vão ser congruentes? Dois ângulos vão ser congruentes quando possuírem medidas iguais. Certo? Bem simples, então vamos lá. Nós temos aqui um ângulo formado pelas semirretas OA e OB. E a medida desse ângulo é igual a 30 graus. Nós temos aqui um outro ângulo formado pelas semirretas OE e OD. E elas estão formando também um ângulo de 30 graus. Observe o seguinte, ó. Se a medida desse ângulo aqui mede 30 graus e do outro ângulo também mede 30 graus, Então, esses dois ângulos são congruentes. Por quê? Porque eles possuem medidas iguais. Certo, pessoal? Um outro elemento importante que a gente vai estudar agora é a bissetriz. Então, lembrando o que é a bissetriz? A bissetriz é o quê, pessoal? É uma semirreta que vai dividir o ângulo em dois ângulos congruentes. Como assim, professor? E é comigo que a gente vai fazer um exemplo agora, tá? Então, eu tenho aqui a semirreta OA e a semirreta OB. No momento em que eu traço aqui, ó, uma semirreta OC, ela vai dividir esse ângulo aqui, ó, em duas partes congruentes, tá? Então, esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo aqui de baixo. Certo? Vamos fazer um exemplo na prática para ver como é que a gente vai resolver uma questão desse tipo. Vamos lá, ó. Se OP é a bissetriz do ângulo AOB, determine o valor de X. Então, nós temos aqui, ó, o ângulo AOB. E aí, nós pegamos e traçamos uma bissetriz OP, tá? Nós temos aqui os seguintes valores. E ele quer que a gente determine o valor de X. Como é que a gente vai determinar o valor de X, pessoal? Bem simples, tá? Então, vamos lá, ó. E na questão também, ele quer saber o valor do ângulo AOB. Certo? Então, vai ficar o quê, ó? 5X menos 15 graus é igual a X mais 25 graus. Beleza? Então, tudo que tiver letra, eu passo para o primeiro membro. O que não for, eu passo para o segundo membro. Então, vai ficar 5X menos 5X. 5X menos X é igual a 25 graus mais 15 graus. Logo, 5X menos X vai dar 4X. E 25 graus mais 15 graus é igual a 40 graus. Deixo o X no primeiro membro e passo 4 dividindo. Então, vai ficar 40 graus dividido por 4X é igual a 10 graus. Também, ele quer saber o valor do ângulo AOB, tá? Então, vamos lá. Nós sabemos que é 5X menos 15 graus, tá? Que é a primeira equação. E nós descobrimos o valor do X. X vale 4? X vale 10. Então, basta substituir o valor do X por 10, tá? Então, 5 vezes 10 é 50. Menos 15 graus, 35 graus. Na segunda equação, nós temos o quê? X mais 25 graus. Então, do mesmo jeito. Vamos substituir o valor do X. Quem é X? 10. 10 mais 25, 35 graus. Então, qual o valor do ângulo AOB? Basta eu pegar e somar 35 graus mais 35 graus. Então, o valor do ângulo AOB é igual a 70 graus. Entendido, pessoal? Certo? Então, voltando aqui para a nossa questãozinha. Então, nós vimos que o valor de X é igual a 10 graus. E que o valor da primeira equação do ângulo AOB deu 35 graus. E o valor do ângulo POB deu 35 graus também. Então, e o valor do ângulo AOB foi igual a 70 graus. Agora, a gente vai começar a realizar as operações com medida de ângulos, tá? E a primeira operação que nós vamos estudar é a adição. Adição de ângulos. Bem simples, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui um ângulo que mede 30 graus e 48 minutos. Tá? Lembrando que uma vírgula assim significa minuto e essa bolinha aqui significa grau, tá? Então, eu tenho um ângulo que mede 30 graus e 48 minutos. E o outro ângulo que mede 45 graus e 10 minutos. Tá? Então, como é que a gente vai resolver essa conta? Nós vamos armar a conta do mesmo jeito, tá? Do jeito tradicional. Tá? Lembrando que minuto tem que ficar embaixo de minuto. E grau embaixo de graus. Então, vamos lá. 48 minutos com mais 10 minutos. Eu vou ficar com 58 minutos. Certo? E agora a gente vai resolver o grau. 30 graus com mais 45 graus. Nós vamos ter 75 graus. Pronto, pessoal. Feito isso, nós resolvemos a adição dos ângulos, tá? Vamos fazer um outro exemplo? Nós temos aqui, ó. Agora nós temos grau, tá? Minutos e segundos. Então, como é que a gente vai resolver? Nós vamos colocar grau embaixo de grau, minuto embaixo de minuto e segundo embaixo de segundo. Certo? Então, vamos lá, ó. E a gente vai responder, a gente vai resolver da seguinte ordem, ó. Primeiro, nós vamos resolver os segundos, depois dos minutos e por último os graus. Vamos lá, ó. 50 segundos mais 20 segundos. Eu vou obter 70 segundos. Certo? 38 minutos com mais 40 minutos, eu vou obter 78 minutos. E 16 graus com mais 20 graus, eu vou ter é igual a 36 graus. Agora reparem que eu destaquei, ó, os segundos e os minutos. Por que que eu destaquei os segundos e minutos? Por que não pode ficar valores aqui, ó, acima de 60, tá? Anotem-se aí no caderno de vocês, ó. Em segundos e minutos não podem ficar valores acima de 60. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou sacar. Eu vou retirar, ó, 60 segundos de 70 segundos. Tão entendendo, ó? Então, desses 70 segundos, eu vou tirar 60. Quando eu faço isso, ó, eu vou ficar com 10 segundos. E os outros 60 segundos eu vou transformar em minutos. Ou seja, eu vou ganhar aqui mais 1 minuto. Então, como eu tenho 78 minutos com mais 1 minuto, eu vou ficar com 79 minutos. O que eu não posso escrever aí também. Não posso deixar 79 minutos. O que é que eu vou fazer? Eu vou retirar 60 minutos de 79 minutos. Que vai me sobrar quanto? 19 minutos. Ah, professor, o que é que eu vou fazer com os outros 60 minutos? Eu vou transformar ele em grau. Ou seja, eu vou receber mais 1 grau aqui. Então, agora eu tenho 36 graus. Com mais 1 grau, eu vou ficar com 37 graus. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até a próxima aula.